Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher 3 World Rant no canal e galera vamos embora, eu cara, ai ai, o que falar deste choco né, nós fizemos finalmente né, chegamos em Skelling, eu fiz a nova armadura e tá do bruxeiro aqui, deixa eu só ver se o cara aqui tem alguma coisa mais a declarar né mano, a gente salvou a vida dele né, no último, e falou que ia ajudar ele também pra encontrar a irmã dele que foi até a ilha, que provavelmente é essa ilha de Heindar, a gente pegou uma máscara com a Yennefer né, no velório do rei né mano, então... Geraldão, ei Geraldão, era só pra subir no barco mano, e agora a gente precisa chegar na ilha né mano, vamos ver se a gente consegue chegar na ilha, pegar o leme, bom, deixa eu ver direito, tudo bem né, tem no maposo, mas eu quero ver direitinho qual é a nossa, ah tá, se a gente seguir bem reto, tá bem bom. Acelerar, vamos lá então né, acelera Geraldão, vambora né mano, cara, é maravilhoso, aqui a região já mudou né velho, tem neve ali na montanha, bastante neve já por sinal, porque sim, a gente tá indo atrás da caçada selvagem agora, que meio que a gente viu lá né, onde a Siri passou e descobriu que a caçada selvagem estava atrás dela né, então... Tipo assim, a gente agora precisa ir nessa ilha, porque provavelmente foi aonde ela, ou o cara que tava acompanhando ela né, o mago mascarado, se teletransportou, e provavelmente... Aí a Jennifer viu que a magia né, sobrou aqui nessa ilha de Haidar, Haidar, vamos ver no que que é né mano, cara, é sensacional né, o sol né, saiu de trás da montanha, então... É muito Freudas né mano, olha o tamanho desse mapa né velho, ainda bem que não tem nada né, no fundo do mar aqui, apesar que tem várias ilhazinhas, deve ter alguns cofres né mano, nessas ilhas né velho, tenho certeza disso, Eles não iam fazer um bagulho tão ridículo assim né, um mapa desse tamanho sem nada né velho, era mais fácil fazer um fast travel né, do que fazer eu velejar até aqui cara, olha só isso, é muito longe, e tá anoitecendo né, eu não sei se eu deveria fazer pro jogo deixar eu ficar de dia, porque né, vocês sabem como é né velho, é bruxeiro de noite é mais foda né, mais difícil de enxergar e tal, Mas, nossa, malantraxe, ai ai, é muito prazeroso, se tem alguma coisa que eu sinto prazer, é em jogar The Witcher novamente cara, é fantástico, sem palavras né, pelo que dá pra ver ali, não sei se eu vou ter um porto ali pra chegar, eita porra, Vai foder né mano, apesar que eu fiquei sabendo que esses bichos debaixo d'água são mais de boa pra matar, se eu não me engano né, então se eles vierem me atacar, eu provavelmente vou pra debaixo d'água, que ai eu tenho uma chance maior de matá-los, mas eu vou tentar chegar na terra né mano, quero nem saber, deixa eles ai, Deixa eu dar uma olhada, isso é a ilha aqui, não é a ilha que eu comecei o jogo? Não, sai fora mano, cadê o bicho? Tá me seguindo mano, o bicho tá me seguindo cara, isso aqui parece muito a ilha que eu cheguei né, tem um, ah, deve ter um ninho protegido ali, eu acho que ele tava embaixo d'água né, Porque como eu falei, eles nadam né mano, então, nada mais justo, provavelmente ali é um ninho protegido mesmo, eu vou parar aqui, acho que eu vou ali velho, fiquei, fiquei meio... Beleza mano, geraldão, solta do barco, quieto, isso garoto, tem um ali, tem um monte ali por sinal né mano, quer saber, vamos lá ver o que que tem ali mano, Provavelmente vai dar ruim né mano, porque tem monstro demais aqui né, então... Eu pergunto se alguém sobreviveu... Não aconteceu nada, porque elas tão longe né... Não aconteceu nada, porque elas tão longe né... Uma outra víctima... É... Uma outra víctima... Uma outra víctima... Porra... Caiu longe pra caraca, malandragem... É... É assim que nós gostamos, Geraldaço. Anotação de pirata. A Crixtus está com medo que eu teria tendido a ter algum sobreviventes. A única que está aqui com qualquer notícia sobre a saúde médica. Eu não vou fazer nada, porque... Tipo assim, eu só vou ver aqui se tem mais algum loot. Pode ser que tenha alguma... Não, não tem. Não tem. Vai, Geraldão, pula para fora do barquito. Isso, meu amigo. Ah, mano, eu estou pesado. Por isso que eu estou andando. Eu preciso vender, de fato. Eu tenho muito item aqui agora que é meio baboseira, né? Mas, deixa eu ver aqui. Essa carçola que eu peguei, né? Derrubaram. Eu preciso guardar a armadura do felino e preciso vender alguns itens, né? Tipo essas coisinhas aqui, eu preciso vender, porque nada a ver ficar aqui. Eu também preciso vender algumas coisinhas aqui. Eu ainda não consigo andar ainda. Ai, ai. Deixa eu ver. Essa aqui é do Skelling. Essa é dos felinos. Botas de espadachim. Sapato Nilfgaardiano. Chinelo. Tá, esse... Nada a ver isso aqui, né? Ah, não. Isso aqui é da minha roupinha Nilfgaardiana, né, mano? Deixa eu ver o que eu posso jogar no chão, né? Essa aqui, ó. Essa espadinha aqui não tem nada a ver. Pronto. Assim eu fico mais leve. Essa aqui também não tem nada a ver. Beleza, mano. Assim eu fico mais de buenas. Não, Geraldão. A gente só quer ir embora mesmo. Você não pode fazer isso no momento. Eu tenho um ponto de habilidade para gastar ali, né, velho? Oito minutos de vídeo e eu praticamente não fiz porra nenhuma, né? Mas suave na naves, mano. A gente já chegou aqui agora no lugar. Deixa eu ver aqui se é isso aqui. É isso aqui mesmo, mano. Eu preciso de mais um ponto aqui nessas habilidades para poder... Mas eu comecei a melhorar aqui, né, um pouco, né, velho? Olha, essa aqui é melhor do que essa aqui que eu estava usando, né? Então pode ser uma boa. Tem essa aqui também que é boa porque aumenta o meu sinalcinho. E essa aqui que é mais na hora, né, velho? Infelizmente eu preciso melhorar para habilitar essas... As da frente aqui, né? Então é meio Freud. Deixa eu ver aqui. Esse aqui dá para melhorar, não dá? Dá. Principalmente de força. O dano de ataque forte aumenta 10%. Ganho de pontos de adrenalina. Golpes esmagadores. Aumenta a chance de acerto crítico. Tá. Não é tão bom assim. Tá. E esse aqui? Quando a vitalidade fica zerada, pontos de adrenalina. Tá. Também não é tudo isso, não. É que eu preciso melhorar, né? Isso aqui, ó. Eu queria chegar aqui, né? Mas eu preciso de 6 pontos ainda para liberar. Ai. Vamos liberar isso aqui, né? Melhorar, né? É aqui que melhora. Isso. Pronto. Beleza, mano. Vambora para a missãozinha. Aqui a gente tem muita coisa para fazer, né, velho? Aqui tinha um barco, ó. Eu poderia ter pegado esse barcoso aqui. Na verdade, não, né? Eu chegaria nesse porto, mas nada demais. Olha a Yennifer aqui, ó. Olá, Yennifer. Olá, Yennifer. Boa coisa que você está aqui. O fosfite já começou a pesquisar. Ah, eu tinha que cuidar de um assunto. Eu deveria ter mexido com roupas de inverno. Não, só aqui, né? Eu tinha que... Um assunto que bruxou sem delay, eu presumo. O que foi? Um contrato de MECA? Algo assim. Podemos ir? É, claro, né? Assuntos de bruxeiras. Mas, se eu me lembro corretamente, Lafton deveria estar assim. Ai, ai. Bom, pelo menos a gente tem a Yennifer, né, mano? É algo... Positivo. Hum... Isso deve ser. Um encontro de algum tipo. Nós chegamos em um tempo ruim. Não há bom tempo para falar sobre o Wild Hunt. Aê, Laia. Tem um... Tem um vilarejo aqui. Ai, ai. Ele era o nosso irmão. Talvez não tivéssemos. 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 Pelo menos já tem um fast travel, né? Já é uma coisa positiva na ilha. Você não precisou mais ficar velejando até aqui, né? Eu tenho que esperar. O Wild não fez nenhum tipo. Ela vai querer zoar o... Queridas irmãs. Desculpe a interrupção. Mas nós temos uma coisa importante para discutir. E você não vê que estamos comemorando os mortos. Então... E nós estamos procurando alguém que ainda está vivo. Por favor, isso é urgente. Ah, dizem que destruíram a sua vida. Estamos procurando uma jovem. Tá, vamos aqui primeiro, né? Eles dizem que o Wild não destruiu essa vila. Isso é verdade. Mas alguns nos acreditam. Você não morreu, eu tenho certeza. Você viu rádios em rosa, vestindo capadama? Sim. É assim que foi. Eles chegaram em nossas forças, em um navio feito com os mortos mortos. Tipo na bala. Lace gale para pegar os filhos. Então eles virem. Colum cruzou o seu rosto. Você tentou whisper. Só sangue. Você estava perguntando sobre alguém, e não fugiu suas ruas. Isso é suficiente. O que aconteceu então? Ah... Continue, Yennifer. Chega. É... Chega, né, mãe? Galera tá sofrendo aqui, né? Vamos perguntar sobre a Siri. Já era, né, velho? Claro que não. Sim. Sim, senhora. Sim. Sim, sim. O que aconteceu com ela? Não sei. Viu-a por um momento. Justo antes de tudo. Ela estava em os stables. É, os caras quando a gente chegou estavam falando, né? Ah... O que Siri fazia aqui? Entendi. Entendi. O covarde de quem estão falando, né, mano? O importante é isso, né? Entendi. Eita! Ah, lá vai a gente ter que ir atrás dele agora E lutar com alguma coisa, né? Onde fica esse jardim? Opa, ervinhas? Eu gosto de ervinhas Ah, deusa Tá, vamos lá, o que é esse Morkwag, né? Que atriz A gente mata bastante gente desse jeito, né, mano? Com esse perfil, pelo menos Ah, e uma fera Obrigado Ah, posso lidar, não estou aqui a trabalho Posso lidar, né, mano? Claro, né? Ah, beleza, a gente vai atrás de mais informação, né? Olha lá, ó Tordar Ah, tá bom, né, mano? Obrigado, né? Ah, minha jovem Freya Freya é uma das, né, deusas do... Das coisas nortenhas, né, mano? Tudo que é do norte, assim, né, então? Cadê o cara que tava martelando coisa aqui? Ah, tá ali atrás, velho Deixa eu ver se ele vende alguma coisa, né? Não, não vende, não Achei que era um vendedor, né, mano? Eu preciso vender coisas, velho É, mas tudo bem Eita, mano Não sei o que é aquilo ali, mas é um tesouro protegido Acho que é melhor deixar ele por ali, né? Encontra o jardim Eu não quero nem ver, deixa lá o negócio lá, né? Jardim da Freya Ah, disfarce de lobo Eita, bicho Aquele ali deve ser um monstro, né? Ah, é tipo um lobo, né? Nada demais, né, velho? É tipo um lobinho, né? Espera até ele chegar mais perto e olhar pra mim Nada demais do que a gente já não enfrentou em algum momento, né? Então, onde vamos começar? Vamos ir para aquele árvore que as irmãs mencionaram O plano de se machucar para a deuda? Não necessariamente Mas o Craven fez Nós apenas podemos pegar o seu filho É, muito bem pensado O Geraldão é foda, né, mãe? Beleza, a árvore tá aqui, né? Aí, ó, deu até um sefequeime, sim Tá bom Ah, estava esperando que você não fosse gostar E aí, ó, agora vai ouvir flight io Não peux, eu complicar o tellement Yen?ayı super ol Halos BE壽, né? Hã, dónde vais, a NSA Muit hayato http Ómaraãoくvidere de como se 누�ramadas Como se querエ dessas canpra Como se repair大 allt 상lar Como se repara cemora Cámoreens'e de não est Reich starter Mal dois, Anny Um, Мы lá Zé a minAL Kravensler Peloz Protビ Sivata Ele é meio I me levante Não consigo ver nada, Geraldão. Tá, mano, eu já sei disso já. Agora eu queria... Isso, esse aqui mesmo. Eu só tô ouvindo o barulho do monstrão aí, né? Ah, é um lobo. Porra, é um lobo? Meu Deus, hein? Ah, posso apagar, mas não quero. Oi! Oi! Vem cá, lobinho! Ah, vocês tão pedindo, né, mano? Pra eu usar isso aqui em vocês, ó. Pronto. Então, beleza, né, mano? Vamos por aqui. Covarde, estava ferido. Começou a correr. Ah, eu já sei, Geraldão. Vambora, então, né? Bom, tem um teco de sangue aqui. Tá, eu tô vendo ali um negócio ali, né? Tá, nossa, tem uma porta cheia de... O Mark Fog não desce de sangue facilmente. Trancado. Tá bom, tem que subir aqui. Tem caminho pra cá? Não. Opa, tá aberto, meu. Trancada. Precisa de uma chave. Pô, que legal, hein? Trancada também. Beleza, então tem que ir por fora, né? Nada de ir por dentro. Tem um sinal Igni. Bom, nada de dar a volta. Tô ficando meio... Toto. Se eu der a volta por aqui, né? Quem sabe? Não, também não. É, nada demais. Só... Só assim, D mesmo. Bom, beleza. É pra cá, né? Então, né, mano? Se eu usar o Ward... Não, mano. Geraldão, é por esse lado aqui. Tá, nada demais. Tá, talvez eu tenha que usar lá fora, né? Porque o mapa tá mandando eu ir pra fora. O mapa tá mandando eu vir pra cá, né? Engraçado. O mapa manda eu vir pra cá, mas não tem o que fazer aqui, véi. Ainda se o Geraldão fosse escalador, né, mano? Só se for pra eu entrar nessa caverna aqui. Mas apesar que, né, mano? É, tá, aqui foi onde eu vim mesmo. Beleza, mano. Ali nada. Aqui pra cá, aparentemente, também nada. Nada acontece. Será? Olha quem tá aqui, mano. Ah, transformando o lobisomem em cão. Encontrei um corpo, mas nada... Tá. Tudo bem. Vou voltar. Seja cuidado. Que bizarro, hein, mano? Eu encontrei bastante coisa, mas nada demais, né, mano? Opa, olha só aqui. Ah, mano, aqui é o começo, né? Nossa, eu dei uma puta volta, né? Eu dei uma baita volta pra chegar aqui nesse mesmo lugar. E aí, será que eu precisava procurar a chave, então? Eu tô sabendo. Mas, mano, o tempo do vídeo também já tá dando bastante, né, cara? Tá Freud. Vamos ver. Se eu conversar com a Yennefer tudo aquilo ali, quem sabe... Não, nada demais. Tá, tá bem estranho, né, velho? Tá falando pra eu ir nas profundezas, mas eu não consigo... E tem um negócio pra eu ver aqui embaixo. Fica mostrando, né, pra mim, mas eu já vim aqui, já. Deixa eu só dar mais uma exploradinha aqui por baixo, vai, então, né? Por que não, né? Aqui tem bastante coisa, né, velho? Carne crua. Aqui embaixo tem alguma coisa? Não. E o corpo do cara, né? Tá aqui, né? Nada demais também. Tá, carne crua. Carne crua. Pra lá não tem nada. Pra cá a gente já veio. Aqui eu examinei. Aqui tem uma outra porta que tá trancada. Tá, Geraldão, eu já tinha visto isso. Acho que eu vou encerrar o episódio, né, mano? E no próximo a gente dá sequência nisso aqui. Porque é bobeira ficar perdendo tanto tempo assim, né, mano? Principalmente eu, que sou meio burro pra resolver os puzzles. Alguns puzzles, né, no caso, principalmente. Tipo, esse aqui tá bem difícil assim, né, mano? Porque eu não entendi, né, velho? Eu cheguei ali no lugar ali e nada, né? Tinha esse lugar aqui que... E lá dentro da casa, não consigo fazer nada também, né? Então... Parkour? Não, né, velho? Se tem alguma coisa que o bruxeiro não é, é parkour. Mano, eu queria incinerar o negócio. Só isso. Vou ter que pilhar pra sobrar só o negocinho. Pronto. Bom, galera, então é isso aí. Eu acho que eu vou dar uma encerrada por aqui, né, mano? Explore partes mais profundas do herbário. E aí, no próximo episódio, a gente dá uma olhada melhor aqui nisso aqui. E vê no que que dá, né, mano? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe. Coloque seus vídeos favoritos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ainda pra ter mais The Witcher 3, o Adulante no canal. Vejo você no próximo episódio. Um grande abraço. Fui!